Coritiba ontem recebeu a equipe do Cuiabá no estádio Major Antônio Couto Pereira sofreu um gol logo no comecinho do jogo na verdade ali na metade do primeiro tempo Deverson fazendo um a zero Coritiba foi pro intervalo perdendo pra equipe do Cuiabá Enfim, Marcelo Ortiz nos conte tudo que aconteceu ontem no Couto Pereira, Marcelo Oswaldo Antônio, o Coritiba acabou sendo derrotado em casa por 3 a 0 pro Cuiabá a torcida marcou presença mais uma vez empurrou o time, mas o Coritiba não conseguiu passar pelo seu adversário e dos últimos o adversário mais possível de vitória, o Cuiabá faz uma campanha apenas intermediária e o Verdão Coxa Branca até começou bem o Coritiba conseguiu jogadas ofensivas buscou o gol, teve possibilidades mas tomou o primeiro gol com o jogador Deverson que vive um momento realmente mágico com a camisa do Cuiabá Bom, a partir dali a situação começou a piorar a partir do momento que o Coritiba toma um a zero e desestrutura a equipe o Kozlowski montou a equipe de uma maneira mas a partir de tomar o gol o Coritiba tinha que atacar muito mais propor muito mais no jogo e começou a ter essa dificuldade alguns jogadores como Marcelino Moreno que tecnicamente é muito bom até surgiram e mostraram capacidade pra montar bons ataques boas condições ofensivas mas o jogo ficou a caráter pro Cuiabá que apenas esperou o passar do tempo o nervosismo Coxa Branca pra ampliar pra dois e três gols placar final que acabou deixando o Cuiabá numa situação muito tranquila mas o Coritiba situação ruim a sequência era boa vinha de uma vitória ao Atletivo a vitória contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais e agora esse tropeço tropeço que representa o Coritiba tentar um retorno apenas contra o Palmeiras no final de semana mas principalmente a quebra de uma sequência que era muito boa a quebra de uma sequência que nos daria esperança que fugiram da ZR coisa que agora está cada vez mais complicada cada vez mais difícil ao Coritiba lógico que eu acredito enquanto houver números e for acessível a gente conseguir sair lógico que eu acredito nós temos aí 12 jogos sendo metade disso dentro da nossa casa logicamente que quando você perde os pontos em casa você é obrigado a buscar fora para você chegar no número de pontos ideal ali 41, 42 que talvez a linha de corte esse ano vai ser um pouco mais baixa acredito eu pelos resultados que vem acontecendo sobre a sua primeira pergunta cara hoje se você for olhar o jogo friamente tirando o resultado vamos olhar o jogo friamente começa o jogo Coritiba pressionando até o gol do Cuiabá o Cuiabá não tinha dado um chute no gol e pouco tinha passado no meio campo os jogos estão aí fizeram o gol de bola parada que era uma situação que nós entendíamos também que era um ponto forte do Cuiabá Coritiba continuou nós tivemos 5 chances de gol no primeiro tempo não colocamos para dentro voltamos para o segundo tempo até os 30 minutos do segundo tempo o Cuiabá não passou do meio campo tivemos chance com o Garcês com o Slimani muita bola passando na frente da área aí eu vou para os 30 minutos eu começo também a fazer as trocas eu estou perdendo o jogo dentro de casa eu tenho que tentar alguma coisa dentro do que eu tenho de situações e aí você faz as trocas ele também muda o Pi pega uma bola a primeira bola acerta lá no trinco 2x0 aí é nocaute meu amigo aí é difícil como é que você reage estou falando do ponto de vista dos jogadores o terceiro gol é consequência segundo então assim eu espero que a gente possa dar uma resposta rápida contra o Palmeiras e fazer um jogo melhor consistente mas acima de tudo que a gente consiga converter em gols as chances esse eu acho que é o melhor é o que a gente pode fazer de melhor para domingo levantar a cabeça já pensar no Palmeiras e aí sim tentar buscar os pontos que nós perdemos agora fora mas a gente tem um jogo difícil com o Palmeiras no domingo e tentar recuperar esses pontos contra eles Curitiba que agora volta a campo já no próximo domingo às 18h30 no Couto Pereira novamente com o apoio da sua torcida para jogar contra a equipe do Palmeiras Curitiba lutando aí para deixar a zona do rebaixamento Tchau 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 Tchau